Tocou atrás da direção do Lucão, Lucão sai mal, a bola fica para o Marco Antônio, tocou para Eric Flores, limpou, vai marcar o rei, bateu para o gol, e é gol! Foi só o clube do reino, até debaixo da água, gol! É do Leão, é do Leão, é do Leão, Eric Flores, o da camisa 10, recebeu da entrada de área, limpou e mandou no cantinho da meta defendida pelo Alain, quando eram decorridos... 48,5 no primeiro tempo, tem mudança no placar, o fama aqui no Chico Vazquez, agora... O Leão tem um! A águia vai, entrando no coro dentro de casa, não tem nada, os detalhes do gol, ei Mário Jorge! O detalhe do gol, garotinho, foi a bombeira tremenda da zaga da Tunaluso Brasileira, e os jogadores do clube do Remo, Eric Flores, que é uma formiguinha nesse jogo do clube do Remo, recebeu a bola, se livrou do marcador, e na saída do goleiro Alain, rapaz, mas foi muito no cantinho, Jorge! Alô, meu amigo Sérgio Gordinho, hein, Mozu? Este gol é pra ti! Agora, no placar da Ralfan, ei, secador, ei, secador, ei, secador! O Leão tem um, o Leão tem um, e a Tunaluso Brasileira não tem nada aqui no Vasquez! No momento em que o árbitro... Voiooooooo! Vo smartphone! Voio! Voio! Voiooooo! É da Tuna, é da Tuna, é da Tuna Paulo Rangel, Paulo Rangel a marca do goleador Tudante, numa jogada sensacional que começou com o Fidelis Paulo Rangel meteu a cabeça e guardou quando eram decorridos Um minuto e meio, começa a reação da Tuna Um minuto e meio, Paulo Rangel O 9 da Tuna, o artilheiro do campeonato Muda o placar, o fama aqui do Chico Vasco A Tuna tem um Também tem um Mário Jorge, que joga a daça do Fidelis O Remo chega com perigo Eric Flores limpou O Leão tem a chance do segundo, ele adiantou demais Perdiu a bola, a bola vem aqui pelo lado direito Ainda para o Flores tentando a entrada de área Corta a zaga da equipe da Tuna Luso Brasileira E a Tuna agora é quem parte para o contra-golpe Kaique deu um chapéu no adversário Meteu a bola aqui para o lado esquerdo A bola chega No Neto tocou pelo lado esquerdo Araújo tocou a tentativa com o Fidelis A bola foi afastada pela zaga do Remo Mário Jorge O gol da Tuna de empate Aí os detalhes, Mário O detalhe eu vou pela palavra do torcedor Que moleza da zaga azulina Que viu a banda passar no chute do Fidelis A bola bateu na trave Na volta Paulinho Curuá e o Ricardo Luz Ficaram vendo o jogador artilheiro do campeonato Paulo Rangel Entrar sozinho e cabecear A direita do goleiro Vinícius Empatando o jogo aqui no Francisco Vázquez Agora no placar da Rofana Paulo Rangel chegando ao seu sétimo gol Artilheiro isolado do campeonato Empata tudo aqui Um a um garotinho É meu amigo Fidelis Falta perigosa Sabonhando por aqui sempre o cafezinho da Dona Ângela Fazendo sucesso aqui na cabine com os companheiros É aí a falta perigosa Quem bate é o Marlon Bate tudo do leão A experiência do Marlon Ele que foi cria da Tuna Luz do Brasileiro E já rodou o Brasil Correu pra bola Marlon fez o levantamento O toque de cabeça do Brenner E é gol 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 É do leão É do leão É do leão Anderson Show Anderson Show O volante do leão foi lá com toda a sua experiência Subiu no bolo de jogadores e testou pro fundo do barbante Anderson Show ao camisa 5 Ele muda o placar Rofama aqui no Souza Rofama aqui no Souza Resta do torcedor remista aos 34 minutos no tempo final E 34 da etapa final Anderson Show muda o placar Rofama Agora no Chico Vasque O leão está na frente de novo tem dois A dona da casa, a Tuna Luzo Brasileira vai entrando no couro dentro de casa Só tem um detalhes do gol Mário Jorge fala bocudo Olha Garotinho, eu falava pra você que a Tuna Luzo Brasileira se aproximava aqui da grande área da equipe do Clube do Remo Mas os detalhes, os detalhes são importantes no jogo E aí o Clube do Remo recebeu uma falta com o Ronald E eu falava que no cruzamento nesse mini escanteio Poderia sair o gol do leão azul A falta cobrada Foi um bolo de jogadores pra cima da bola E sobrou pro Uçoa É em secadores O chão é nosso É do leão Desempatando o jogo aqui no Francisco Vasques Agora no placar da Rofama O leão Desempato